E a folha de pagamento de diferentes setores da economia continua em debate. E agora com o titular da Fazenda, ministro Fernando Haddad, que se reuniu hoje com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Quem tem mais detalhes sobre todas essas negociações é o repórter Pablo Mundi, que está no Palácio do Planalto e conversa com a gente de lá. Boa noite, Pablo. Como serão essas conversas? Boa noite, Gabi. Boa noite a você que nos assiste. O encontro entre Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco acontece na residência oficial da presidência do Congresso aqui em Brasília. A reunião é para tratar da medida provisória que reonera a folha de pagamentos, medida enviada ao Legislativo pelo Planalto em dezembro do ano passado. A MP que reonera a folha revoga, a partir de abril, a prorrogação da desoneração da folha de 17 setores da economia e a redução da contribuição previdenciária de municípios. Segundo o ministro Haddad, a desoneração deve ter impacto fiscal de R$ 25 bilhões até 2027. Para a equipe econômica, a solução está na medida apresentada ao Congresso. O governo propõe, entre outros pontos, a redução da cota patronal sobre a folha de pagamento, extinção gradativa do programa emergencial de retomada do setor de eventos e a limitação anual de compensação de créditos tributários obtidos para empresas por decisão judicial. A medida faz parte de um pacote de ações considerada pela equipe econômica como fundamental para alcançar a meta de zerar o déficit em 2024. Entre as possibilidades na mesa de negociação, estender o prazo de transição, a taxação de compras internacionais de até US$ 50 e reduzir o fundo eleitoral, que reserva R$ 4,9 bilhões para campanhas. Essas medidas cobririam parcialmente a desoneração do setor privado. Gabi. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Gabi. Gabi.